Liberdade de expressão Eu acredito como acadêmico Liberdade Depende de cada tema De cada indivíduo E também tem que ser expressado Com respeito Por exemplo Pode chegar um não indígena e falar E aí índio Então isso para mim Não é liberdade de expressão É falta de respeito Enquanto ao próximo Então depende de cada momento De cada Depende da fala De conhecer as pessoas melhor Do movimento Da política Da educação Então liberdade de expressão Para mim É uma coisa que tem que ser bem De um indivíduo Onde ele tem que ser bem cauteloso Na hora de expressar Porque pode ofender Outras classes Sociais Movimentos Seja o que for Então liberdade Tem que ter Liberdade sim Mas com respeito Com conhecimento Isso para mim É liberdade Porque eu não posso falar Usar Qualquer expressão Sem ter conhecimento Se eu não tenho Vou buscar Entender E ouvir E aprender Então liberdade É isso Para mim Enquanto Luvã do povo tucano Eu lembrei Ai um Eu lembrei Eu lembrei Pag